A mesma aqui em Cimeiro, artes plásticas para mim é tudo. Viaje nas Tintas nesse momento tem algo interessante, que é promover os artistas de renome. Nesse momento eu saí na Terra Branca de retrato de cerca de 60 artistas, mas nesse momento está para 30. O objetivo é chegar a 60 artistas. A pessoa está passando, tem aquela imagem bastante interessante, onde são jovens que as artistas unem e se retratam. Desde Bana, Cesareva, Cachaz. Então, as crianças da Páscoa se faz a pergunta, quem é que é o Flanelli? E se faz aqui, a concha está explicando. E a Flanelli é tal, é tal. Então, isso é muito bom, é dar a conhecer nós artistas, nós grandes artistas de renome. Viaje nas Tintas é um projeto bastante interessante. E para além de promover a nossa cultura e também tem beleza na cidade. Viaje nas Tintas é essa parte de cá. Viaje nas Tintas é uma cultura verde. Desi San Danton é pintura piloto. Não tem na Boa Vista, não tem na Fogo, não tem na... Também não tem na Sonic Low, não tem praticamente na ilha de Santiago, não tem na Tudo Parque. Também, Viaje nas Tintas já é internacional, porque não tem na... nos Estados Unidos, que é na Patakete, no espaço, na rua, que é na CICD, e também tem ali na Portugal, na Amadora. A arte urbana traz muita alegria, e quando está fazendo, está fazendo muita dedicação. Portanto, não sei, ele é eterno, é temporário, sobretudo, não tem só sol, ele está exposto a sol, a chuva, então ele tem um tempo reduzido, mas se não tenta preservar, ele dura muito mais tempo. E, portanto, não dá gostar de ver as pessoas que preservam e cuidam direito, porque é feito com bastante amor. Nesse momento, a arte urbana está em grande. Nesse momento, nós todos os artistas cabreanos só contribuímos para aquilo. E, se você não sabe, na ilha de... Praticamente toda ilha está jovem, tem espira, e está pinta, está fazendo, tem beleza nas ruas. Isso é bom. É bom também que o nosso governo dê apoio, incentivasse. Porque é fácil, é fácil, tem um custo. Portanto, seria bom que não ajude, que as pessoas que tenham boa vontade e não dê mais motivação. Porque é que é fácil, mas todas as pessoas tentarem fazer com bastante amor e bem beleza, e para levar a nossa cultura a alto nível. A viagem na estenda também tem vertente de formação. Onde que não tem escola, céu aberto, que é uma nova situação. Adapta a nova situação de pandemia, onde que não tem menos risco de contágio. Tem alguns alunos nesse momento, na escola de viagem na estenda única, que se ganha formação e também se acompanha em trajetórias. E também tem tchau alunos que se interessaram e entram no projeto, na escola de viagem na estenda, e que mais tarde, no poder, tem grandes alunos, grandes artistas, eu acho.